Você, meu, já foi em alguns outros podcasts, em outros programas, e, cara, o pessoal da maçonaria não pega no teu pé? Cara, não, porque eu tenho todos os graus pra eles não virem me encher o saco, e também eu não falo nada que não possa ser dito. Todos os graus, como assim? Você tem uma hierarquia lá dentro, né? Eu tô há tanto tempo lá e dei tanta palestra e sou conhecido em tanto lugar. Sempre tem uns véio que vem reclamar e fala assim, é, você não pode falar nada da maçonaria. Eu falo, cara, a gente não tá falando nada que não possa ser dito. Já passou do trigésimo? Não, eu ainda tô nessa trilha, falta pouquinho. A pandemia acabou com a minha... Eu tava numa jornada, eu falei assim, eu vou pegar o 33, e aí a maçonaria tá há um ano e meio sem se encontrar. Você imagina que as reuniões são em salas fechadas, que não tem nenhuma janela, só no ar-condicionado, com 50 véio trancado numa sala, não ia dar bem. É o hit escocês no antigo acerto. Você ia chegar mais fácil no 33. Ia chegar rapidão. Não ia sobrar nenhum pra ela. Eu ia matar os caras lá, só no Ouija, cara. Mas aí, o que que acontece? O importante é que a maçonaria pode ser dito, né? Ela não é mais uma ordem secreta, ela é uma ordem discreta. Aí, o que que você não pode falar? São os detalhes do ritual. Mas por quê? Porque você não pode estragar a experiência da iniciação. Esse é o segredo e a graça do negócio. Então, o segredo... É uma coisa que eu sempre gosto de falar em toda entrevista. Tem um filme que chama O Sexto Sentido. Todo mundo já assistiu. Sim. Do Bruce Willis, que ganhou o Oscar, tal, 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 tal. Ele tem um segredo. Se você souber o segredo, estraga o filme inteiro. Correto? Total. Então tá. Então, se eu não posso falar desse segredo. Então, na maçonaria, o segredo são mais ou menos essas pontas. Então, acontecem coisas durante o ritual que é pra colocar a pessoa que tá tendo esse aprendizado em determinados tipos de emoção, situação. Então, se você já sabe esses segredos maçônicos, aí você já sabe o que vai acontecer. E você... Ah, ok, tal. E não fica gravado como deveria. Você acha que o maior segredo da maçonaria é esse? Mas a galera não tem interesse nesses segredos. O cara quer saber a palavra de passe, qual é o aperto de mão e tal. E isso é inútil. Isso não tem utilidade nenhuma. Isso tá na internet. Isso não é o verdadeiro segredo. Mas esses segredos, eles são bem fechados mesmo? Não vazam na internet? Não tem ninguém falando disso? Cara, eu acho que até deve ter. Mas é bem mais difícil porque eles não são interessantes. O cara vai ser escrachado também, né? E esse é o tipo de coisa que, cara... É uma besteira. Se você um dia quiser entrar na maçonaria ou estiver procurando e tal, nem procura essas informações porque você tá estragando a sua experiência. A sua experiência. Entendi.